Galera, antes desse corte continuar O ADM aqui gostaria de pedir pra vocês Deixarem o like e se inscreverem no canal Tamo junto Aí você foi lá, fez o guest pose Foi do caramba Dali pra frente fechou a sua finalização E o que o Milos decidiu pra agora? A diferença Ele quer puxar agora na qualidade? É, a gente construiu um físico No Romano O intuito era chegar grande Até pelos competidores Até pelos competidores E porque eu já estava numa condição boa Pro volume que eu estava Estava segurando um volume bem grande E a gente estava gostando da condição Então não tinha porque sacrificar o volume Vamos apertar mais a dieta e chegar mais no talo Não, não sabia que o Samson Não sabia que o Berro ia também Tinha a possibilidade de o Riga E o Nathan Que eram os dois maiores Assim que eu Que eu sabia que eu poderia enfrentar Aí Eu e ele decidimos Fala Eu acho que Nessa condição aqui Eu ganho tanto do Riga Quanto do Nathan Tá de boa Não vamos sacrificar o volume Eu quero chegar grande Até porque era uma estreia Eu queria me apresentar Um físico novo, né? E não é o ponto forte Nenhum dos dois Isso, né? Condição É Pessoal em do Nathan Aí Beleza A gente fez isso Apertou a dieta só nas últimas semanas E tal E aí Pro Praga Já apertou muito mais Eu tinha baixado 3kg Do Romênia pro Praga Só que tava parecendo que tava maior ainda Porque tava Vincado E aí não deu certo Beleza Quando você venceu o Nathan O Nathan Ele Assim Culturalmente Ele não é um bom perdedor Quando você venceu o Nathan Ele veio trocar ideia com você? Qual foi a reação dele? Não trocou ideia? Desde Desde antes De No aquecimento ali Do campeonato Nos comentários A galera já Tava falando Comparando É A galera Ia nos comentários dele Eu marcava ele Nos meus comentários e tal E tipo Falando que eu ia ganhar dele E tal Mas É o fã Eu não incitei isso Hora nenhuma Brasileiro é terrível Então a hora que Chegou lá Todo mundo super de boa E ele não Não me cumprimentou Nem nada Nem trocou um olhar Assim comigo Eu também Tô cagando Tava preocupado Com a minha preparação E tal E aí Chegou lá Na hora das finais Depois que a gente tinha Feito nas prévias Um confronto Só eu e ele Ele aquecendo Pra caramba Aquecendo pra caramba E aí Eu falei pro Piduca Eu falei Piduca Nas prévias eu aqueci Não me senti bem Não vou nem aquecer Não vou nem aquecer E aí Olhei assim Tinha um negócio Uma garrafinha de vodka Lembra? Tinha uma garrafinha de vodka Assim eu falei Deixa eu dar uma bolinha Puf Deu um golinho assim Relaxou Aí ficou eu Piduca Assim só olhando Pra cara do Nate Ele aquecendo Foi igual Foi muito divertido Aquela parte do backstage Do Mister Olimpia Entendeu? Todo mundo Você não vai aquecer? Mano me deixa aqui Você não vai aquecer? Me deixa aqui Vai me aquecer E todo mundo olhando E o Rafa não aquecendo Aí chegou uma hora Eu saí Eu tava apresentando Falei caralho Rafa Você não vai aquecer? Ele falou Porra deixa eu aqui Tô de boa mano Ele aqueceu Uns 5, 10 minutinhos Eu tenho a hora certa De aquecer Foi o momento certo Foi o momento exato Aí beleza Aqueceu Olhando assim pra mim Com raiva Aquecendo Aquecendo Aí a gente subiu Aí tava Já premiou o quinto Aí tava nas quatro Assim eu, o Samson O Berro e o Nate Aí chamou em quarto O Nate Já comemorei Falei Caralho Falou puta que Tipo anunciou Ele em quarto Eu comemorei E você ainda levou um chequinho Levou? Levei Ganhei 3 mil dólares Caralho Vamos chequinho pra casa Mas ele conseguiu Fazer exatamente o que ele queria Porque até então A gente não sabia Que os outros dois iam competir também Então a meta dele Era ganhar do Nate E ganhou E ganhou Pra você chegar Nessa definição maior O que você tá percebendo? Redução de macro Onde vende? Redução de carbo? Agora Como já tinha ficado pronto A gente fez Umas duas semanas ali Mais tranquila Sem bola Também Ele Não queria que eu parasse de treinar Mas eu parei de treinar Porque eu tava com Dores articulares Tava com dores articulares Aí voltamos De boa E tal E aí Voltamos com a dieta Já mais apertada E meu peso Não caiu Não caiu Tá se mantendo bem 125 126 Sua expectativa Com ele É chegar em quantos quilos? No Romênia eu subi com 118 Eu gostaria de subir Como você quer entrar mais seco Talvez um pouco menor Eu gostaria de subir com 115 115 Aqueles 3 quilos que você tirou de praga Exato Porque é O shape que eu tava em praga Só que Com mais todas essas semanas De maturação De Marretada De manutenção Marretada Na open É Não só melhorando nos treinos Mas ajustando as poses Que eu errei no Romênia Pro Raio também Então é chegar mais seco E posar melhor Mas ele já A gente acertou a pose É que a gente não teve A chance de mostrar Ele já tava Nos treinos Posando muito melhor Pra praga né É pra praga Então ele já tinha melhorado a pose Já tinha encaixado melhor Não pôde mostrar lá Vai mostrar em um raio Com certeza Se você quer manter a sua saúde Em dia E não gastar absurdos Em vitaminas Minerais Ou manipulados para performance Então você tem que conhecer A Unique Farma A Unique é uma farmácia de manipulação Que vende direto para o consumidor final E tem os melhores preços Quando se trata de manipulados E fármacos O Jorlan, a Pobre Louca e o Toguro São alguns dos influencers Que usam e aprovam os produtos da Unique É utilizar o nosso cupom clássico Você ganha descontos exclusivos E o link Está aqui na descrição E até a descrição A CIDADE NO BRASIL